O site da Revista Veja destaca Bancada do Podemos pede afastamento de Alcolumbre da CCJ do Senado Confira essa história A bancada do Podemos no Senado, formada por nove senadores Defendeu nesta segunda-feira o afastamento imediato do senador Davi Alcolumbre Da Presidência da Comissão de Constituição e Justiça CCJ O pedido é feito com base na reportagem de Veja Na qual seis ex-assessoras Acusam o parlamentar de embolsar parte do salário delas E benefícios com auxílio alimentação e gratificações A cobrança de rachadinha de Alcolumbre rendeu pelo menos Dois milhões de reais ao senador As ex-assessoras eram contratadas para não trabalhar Elas eram orientadas a ceder seus nomes e dados bancários Para que funcionários do gabinete Recolhessem mensalmente de suas contas Os valores a serem destinados ilegalmente ao parlamentar Algumas delas chegavam a ganhar na folha de pagamento Salários de até 14 mil reais Mas só recebiam de fato entre 800 e 1.300 reais O restante ficava com Alcolumbre E você o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário E se puder compartilhe E você o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário E você o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário E você o que pensa sobre isso? E você o que pensa sobre isso?